Música Damos início então a coletiva de imprensa da Superbike Pro estreante Começamos com a carta colocada Sabrina Sabrina, queria que você falasse como foi a sua adaptação aqui O Autódromo de Goiânia, fechando na quarta colocação no final de semana Falar pra gente, não sei se você já conhecia o Autódromo ou não Mas queria que você falasse como foi a adaptação Não conhecia o Autódromo, pra mim foi minha estreia Vim várias vezes pra Goiânia pra fazer o campeonato de supermoto Mas é a primeira vez que eu conheço a pista, o traçado de moto velocidade Traçada incrível, público incrível, super receptivo Fiquei muito feliz de estar aqui Mas infelizmente eu não tive um resultado que eu gostaria de ter Não tive o rendimento, não consegui adaptar da maneira que eu gostaria Mas estou feliz de estar bem, fiz uma corrida cautelosa Larguei razoável, depois fui mantendo o meu ritmo Acredito que isso aconteça, tem final de semana que não é do piloto Tem pista que o piloto não se adapta bem E acho que o mais interessante é saber lidar com isso E ser forte pra batalhar de novo pra próxima etapa estar pronta pra combater todo mundo aí Obrigado Sabrina, parabéns pelo resultado Obrigada Joãozinho, por favor Joãozinho, antes da gente vir pra cá Todo mundo falava que depois da reforma Goiânia tinha virado um autódromo propício pra receber moto Eu queria que você falasse a sua opinião sobre o autódromo e falasse um pouco da prova também Bom, o autódromo é maravilhoso Tem algumas mudanças a serem feitas Mas é maravilhoso o autódromo, gostei muito Tive um bom tempo pra treinar, conheci essa pista, adorei Bom, a minha corrida, larguei bem Na largada, a primeira curva, alguém espalhou Eu fiquei com receio de tomar uma pancada, tirei a mão Estava com foco de ir atrás do Vinícius, mas ele estava muito forte Durante a corrida o paiato andou melhor Me passou e abriu Eu não consegui acompanhar Mas estou feliz com a colocação que eu cheguei Terceiro lugar Foi merecido E assim, quero agradecer aos patrocinadores Agradecer a minha família Agradecer a minha equipe, os meus mecânicos Que trabalharam super bem Durante esse final de semana Quero agradecer ao evento Superbike, ao Bruno Corano Que mais uma vez eu repito, se não fosse ele Eu não estava aqui esse ano correndo de moto E é isso aí, em primeiro lugar, agradecer a Deus Obrigado Obrigado você, Joãozinho Parabéns pela prova André, queria que você falasse um pouco da prova Dia quente, muito quente aqui em Goiânia Não sei, muita gente reclama Fala que atrapalha um pouco Queria que você falasse como foi pra você A corrida foi muito boa Agora daqui em diante é isso aí Focar aí O Vinícius andou forte Eu cheguei perto aí Só que eu não via ele como aniversário Então Parabéns Da mesma forma Parabéns aí Andou muito bem Obrigado Vinícius Representando o Goiânia E fechando o final de semana No primeiro lugar do pódio Queria que você me falasse Como foi sua prova Consegui fazer uma boa largada Pulei de décimo sexto aí Eu acho que pra sexto ou oitavo Acabou que alguns pilotos espalharam e tal E eu consegui imprimir um ritmo forte Sempre nas corridas eu consigo melhorar Meu tempo Eu tenho essa característica Até porque nos treinos classificatórios Eu saí com pneu usado Não fiz a tomada de tempo com pneu novo Então eu acho que a corrida foi muito boa Pra mim foi excelente Foi difícil manter o ritmo forte até o final O calor é muito desgastante E o pessoal está de parabéns A pista também é novidade pra mim Apesar de eu ser daqui A gente não andava no traçado completo A gente andava só no miolo Então é... Está sendo um aprendizado Eu acredito que nas próximas provas A gente vai estar andando melhor Eu queria agradecer toda a organização E todos os pilotos estão de parabéns O Joãozinho, o André andaram muito bem também A Sabrina também O pessoal que é de fora Então todo mundo de parabéns Obrigado, parabéns a todos os pilotos pela palavra Obrigado, parabéns a todos os pilotos pela palavra